Música Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América, DSCO, BR e RAM, que é a proteína AROEA, Lactina, presente na geleia areal, PROMO, AVEA, o crescimento e a proliferação de células TRONCO em camundongos. Música E, S, T, A, S, C, A, Cento Agudo, L, U, L, A, S, S, A, T, U, O, C, O, N, H, E, C, I, D, A, S, P, O, R, S, E, R, E, M, pluripotentes, vírgula, ou seja, são capazes de reparar tecidos do corpo e tem potenquial para tratar doenças degenerativas, vírgula, como Alzheimer. Música A, D, O, R, E, S, I, D, N, T, I, F, I, C, A, R, A, M, uma proteína parecida AROEA, Lactina, vírgula, A, N, H, L, R, C, 3, vírgula, que posteriormente foi denominada aregina, vírgula, que é produzida na fase embrionária do corpo humano, vírgula, possuindo papel importante na formação do embrião, isendo capaz de promover a multiplicação das células TRONCO. Música C, O, M, O, F, O, I, F, E, I, T, O, O, S, T, U, D, O, S, pesquisadores da Universidade de Stanford, vírgula, a observarem que a abelharainha era maior que o E, A, S, O, T, R, A, S, E, A, O, A, N, A, L, e S, A, R, E, M, useu comportamento, vírgula, D, S, C, O, B, R, I, R, A, M, que o E, S, S, A, D, I, F, E, R, E, A, N, C, C, Cedilha, D, Tamanho, E, Ara, D, Tamanho, E, Ara, D, Tamanho, E, Ara, D, G, L, E, A, I, R, A, L, P, E, L, A, B, L, H, A, Rainha. Música Em seguida, vírgula, detectaram que a roa e a lactina, vírgula, presente nesta geleia, vírgula, era responsável pelo crescimento da abelha, vírgula, pois faz com que as células-troncodestesin-ceto se multipliquem. Depois disso,em laboratório,ospsqusadorsinjtarmestaproti e assento agudo naemcamundongosf e assento circunflexo masde 8 meses de idade de ep e oisde 8 semanas colheram partes do tecido que cresceu para analisar os efeitos provocados pela roia lequitina no corpo dos animais. A oi chaminar emotecido,osstudiososobservaramumconjontod a 519 genes,que ueforamativadosemcontatocomaroyalactina e verificaram que alguns destes genes foram responsáveis pela multiplicação das células-tronco Após esta conclusão,os mesmos pesquisadores foram embuscados substâncias parecidas a roia lequitina que fossem produzidas no corpo humano e que desempenham acima a mesma função. Por fim,ncontrarmaproti e assento agudo naemhlrc3,da cólderamonomederegina,que ue assento agudo prodeuzeida nao ss e r e s h u m a n o s nafaziembrio na assento agudo r e a e também faz como as células-tronco-creação,proliferemepulsãs ser usadas para regenerar os tecidos degradados,com o a q u e a c o n t s e n a doença a de alzheimer. O que o u e f a l t a c o m p r o v a r e acento agudo e m p o r t a n t a d s t a c a r q u e a s t a estudo ainda está em fase inicial e foi realizado apenas com camundongose,m b o r a t n h r e v l a d o a i m p o r t a acento circunfante. o reflexo n c e a d a r o y a l a c t i n a e da proteína erigina na produção de células-tronco-vírgula sã necessárias e novas pesquisas para identificar o mecanismo de a sã um completo dessas substâncias no corpo humano e as o aplicação no tratamento de doenças regenerativas,com o alzheimer. Enquanto isso,veja o que tem de disponível para o tratamento da doença de alzheimer.criado por dois pontos equipe editorial dot wasaude. a 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